Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Antes de começar o vídeo, me ajuda aí, deixa o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Valeu! Fala aí galera, você que como nós somos loucos por drywall. Pessoal, eu tô aqui com o Jonas, aluno do curso online. Eu vim aqui numa obra que ele tá fechando num hotel e eu queria que ele deixasse aqui o depoimento se valeu a pena fazer o curso. Então gente, eu conheci o nosso amigo Larroque com o objetivo de fazer com as minhas mãos a minha própria casa. Comecei a fazer esse trabalho e tive necessidade e então descobri o drywall. Com a ajuda do Larroque, consegui completar minha casa, consegui fazer rebaixamento em gesso, consegui fazer um closet e hoje tô aqui numa obra, né? O Larroque viu uma obra grande, é um hotel aqui no Rio de Janeiro e a gente vai dar seguimento nessa obra como minha primeira obra que vem com o benefício do curso que eu fiz com o Larroque. Indico aí o pessoal, já indiquei mais algumas pessoas pra ele e aqueles que têm dúvida ainda se vale a pena ou não vale fazer, pro meu benefício foi a minha casa e agora eu tenho uma oportunidade de um bom trabalho aqui. Valeu gente? Seja como a gente, loucos por drywall. Obrigado aí o Jonas. Pessoal, tá? Eu quero falar um negócio aqui, eu quero agradecer o Jonas aqui pessoalmente porque já teve dois alunos que foram, são amigos do Jonas, né? E viram uma obra que o Jonas fez na casa dele e por intermédio do Jonas viraram também aluno do curso online. O último foi agora no domingo, né? E eu tava comentando aqui com o Jonas que eu sou muito grato a ele pela propaganda que ele tá fazendo do curso. Obrigado aí Jonas e um abraço aí pra você que como nós, somos loucos por drywall. ? Música 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 Legenda Adriana Zanotto